Quem ganhou? Fala ali no Youtube! Quem ganhou? Quem ganhou? Não ta longe de 10 a 0 não! Foi essa semana que você tomou! 10 a 0 você tomou essa semana! O Indy, fica por aqui! Fica por aqui que eu vou jogar 100 levantes, porque tu que é melhor que eu e eu vou bater de 4! Eu ainda vou bater de 4! Se eu for jogar match ele vai me dar de 4 e eu não quero! Nada disso! Eu vou tomar merda aí pra te dar de 4! Você é melhor que eu, você vai ganhar! Se ele vai ganhar, ele não vai me dar de 4? Consenta, irmão! Vai nas 4! Ele dá de 4! Então é só um só, você vai me dar de 1 só! Cara, é tão valente! Eu já ganhei a primeira, tá? 4x3 ta bom o jogo! Já ganhei a primeira aqui! 4x3 foi quem? Olha lá, olha lá! Ih, rapaz! O cara ta me levando uma pedra isso! Não é válido não, hein! Mas eu vou botar o primeiro time! Bota o primeiro time! Tem que aproveitar que você ta bêbado! É porque eu ganhei 3! O cara fraco como você não faz diferença, não! Fique aqui, né? Senão você vai, né? Aqui vamos ver entre eu e tu quem vai ganhar, Alexandre! Tu que eu já pediu! Tô levando! Tô levando! Tô levando! Tô levando a peito! Tô levando a peito! Seu mal é esse! Eu não conheço, Gil! Você não! Tem mais nada pra mim! Tô levando! Tô levando a peito! Você tá filmando esse aqui? Você tá filmando? Vai ser filmando! Vai ser filmando! Ai, vai! O cara chega pra loja... Aí... Não pôr com a peito! Aí eu falei o que... Não pôr com a peito! 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 Aí eu chego lá! Não pôr com a peito! Salve pela peito de lá! Olha aqui como empata um jogo desse! O bicho é ruim! Empate pelo... Salve pela peito de lá! Você não empatou nada, não! Não empatou nada aí! Entendeu? Essa peito aqui me ajuda! A posição W não é sua! Deu a posição melhor! Essa pedra no tabuleiro me ajuda! Essa pedra no tabuleiro me ajuda! Essa pedra no tabuleiro me ajuda! Cê vai jogar comigo! Cê vai jogar comigo! Cê vai jogar com ele porque eu empatei! Tá? Hein? Pô, tu é burro, padre! Não tá não! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Dizinho! Tchau, tchau! E aqui ele vem em cima da teta, filho da marca. E aqui ele vem em cima da teta, filho da marca, filho da marca, filho da marca, filho da marca.